Uma gigante do setor elétrico brasileiro em busca de recuperação. A Eletrobras, empresa estatal líder em geração e transmissão de energia no país, vai passar por um processo que está sendo chamado pelo governo de democratização no mercado de ações da Bolsa de Valores. Na prática, a União, que hoje controla a empresa, vai reduzir a participação na companhia. Quando nós chegamos, a empresa valia aproximadamente R$ 9 bilhões e hoje vale em torno de R$ 20 bilhões, fruto da percepção de o governo não ter, na velocidade necessária, os recursos suficientes para poder fazer frente à necessidade de passivos que foram contratados no passado recente. Segundo o Ministério, a medida deve levar a ganhos de competitividade e agilidade na empresa. A proposta vai ser levada ao Programa de Parcerias de Investimentos, responsável por concessões do governo à iniciativa privada, para definir o modelo exato da operação. Então, logo que tenhamos números mais precisos e avaliações também de mercado um pouco melhor concretizadas, aí nós vamos fazer o anúncio completo. A operação depende de autorização governamental e de análises jurídicas e regulatórias para ser efetivada. E na avaliação do governo, depois que o processo for concluído, a Eletrobras vai passar a dar lucro em vez de prejuízo. Já para o consumidor, a expectativa é que, no médio prazo, a conta de luz fique mais barata. Segundo o governo, a medida é necessária para preservar a empresa. A estimativa é de que as ineficiências acumuladas ao longo dos últimos 15 anos tenham provocado o impacto da ordem de 250 bilhões de reais para a sociedade. Não dá mais para poder continuar pela ineficiência, pela má gestão, pelas dívidas bilionárias que foram acumuladas ao longo do tempo, que nem a União e nem o consumidor têm condições mais de poder bancar. Vai voltar a gerar, a pagar dividendos, uma empresa que vai voltar a gerar lucro e a pagar os seus impostos na distribuição e que vai ter uma capacidade de investimento que nós já não vemos na Eletrobras há algum tempo.